Cafuné Cafuné, lareira acesa, jantar-nos de velas A nossa vida é sempre uma aquarela Andar na luz do balanço do amor Cafuné, um chamego bem gostoso é bom Nós é juntinho sem sair do pão Um gesto, um simples carinho, um toque, um beijo Já é o bastante pra enlouquecer Um gesto, um simples carinho, um toque, um beijo Já é o bastante pra enlouquecer Oh, eu quero Cafuné Oh, eu quero Cafuné Oh, me dá um Cafuné Oh, me dá um Cafuné Eu quero Cafuné Cafuné, o chamego de manhã é bom Nós é juntinho sem sair do pão Cafuné, lareira acesa, jantar-nos de velas A nossa vida é sempre uma aquarela Andar na luz do balanço do amor Cafuné, o chamego bem gostoso é bom Nós é juntinho sem sair do pão Um gesto, um simples carinho, um toque, um beijo Um gesto, um simples carinho, um toque, um beijo Já é o bastante pra enlouquecer Oh, eu quero Cafuné Oh, eu quero Cafuné Oh, me dá um Cafuné Oh, me dá um Cafuné Oh, eu quero Cafuné Oh, eu quero Cafuné Oh, me dá um Cafuné Oh, eu quero Cafuné 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 Cafuné